ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cresce número de feminicídio em Manaus. Só este ano, três mulheres já foram mortas por seus parceiros. Motorista de aplicativo é assassinado durante briga em bloco de carnaval na zona sul da capital. 10 quilos de maconha do tipo Scam, que avaliados em 50 mil reais, são apreendidos em barco que vinha de Coari. Clínica particular consegue liberação da vacina contra a gripe H1N1 antes da rede pública de saúde do Estado. Igreja Católica dá início à campanha da fraternidade com o tema Políticas Públicas. E os fiéis católicos participam da missa na quarta-feira de cinzas na Catedral de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e há pouco que comemorar. Em 65 dias deste ano, foram três feminicídios contra apenas quatro registrados em todo o ano passado. Ivone Costa dos Santos, 20 anos, assassinada pelo marido. Solange Gama dos Santos, 34 anos, morta e enterrada pelo companheiro. Stephanie Chaves, 19 anos, esfaqueada pelo esposo na frente da filha. Três mulheres que só este ano entraram para a estatística de quem perdeu a vida pelo ciúme, intolerância e pela violência doméstica que só cresce no país e em Manaus. Isso nos deixa realmente em estado de alerta, principalmente nós contra a violência doméstica, porque tanto as três vítimas nunca denunciaram. E é isso que a gente não quer. Então, quer dizer que tem muita violência doméstica ainda dentro das casas que precisam ser denunciadas, precisam iniciar um processo para que afaste o agressor do lar. A violência é gradual. Começam com agressões verbais, evolui para a violência física e se nada ainda for feito nesse estágio, muito provavelmente termina com a morte da vítima, como mostram as estatísticas. Foi o que aconteceu com Stephanie. Segundo a irmã, ela resolveu perdoar as agressões que vinha sofrendo. Ela, uma certa vez, me mandou uma mensagem. E como ela era sozinha, ela falava muito com a família dela da parte do Maranhão. E eles me mandaram mensagem para cá, para Manaus. E eu cheguei a falar com ela. Eu falava para ela, o que eu posso fazer por ti? Se tu quiser, eu ligo, eu denuncio. Você quer vir para cá? Ela falou, não, dessa vez eu vou ficar aqui, eu vou tentar resolver com ele. Entre 2017 e o ano passado, mais de 35 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Estado. Segundo pesquisa do Datafolha, somente 5% das brasileiras denunciam casos de violência à polícia. Nós não podemos mais deixar isso acontecer com nossas mulheres. Porque a gente vê que todas as três já estavam em relacionamento abusivo. Os três feminicídios consumados aqui na cidade de Manaus já estavam vivendo e não denunciaram. E se ela tivesse denunciado, a história poderia ter sido diferente. E ela, uma menina jovem com 19 anos, uma bebezinha que ainda vai completar dois anos, teve a vida dessa maneira, brutalmente tirada pelo seu próprio companheiro, é bem difícil. É triste, né? O peixeiro Jefferson Chaves, suspeito de matar Stephanie Chaves, está foragido. A mesma situação é a do pedreiro Manuel Francisco de Menezes, procurado pela polícia, pelo assassinato da ex-mulher, Solange dos Santos. E na madrugada de hoje, um homem foi assassinado a tiros e outro ficou gravemente ferido em uma briga durante um bloco de carnaval no Japiim. A vítima era motorista de aplicativo. No asfalto, as marcas da violência. O crime foi por volta de uma hora da manhã, na rua Passo Real, no Japiim, zona sul de Manaus. O homem, identificado como Daniel Levi Pereira Gomes, de 30 anos, foi morto com três tiros. Ele era motorista de aplicativo e participava de uma banda de carnaval quando foi assassinado. Segundo informações de moradores aqui da área que não quiseram se identificar, dois homens que estavam em uma moto já aguardavam a vítima aqui no bloco de carnaval. Eles teriam puxado uma briga apenas como uma desculpa para despistar a polícia. Daniel ainda chegou a ser socorrido e levado para o SPA da zona sul, mas já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. A segunda vítima, identificada como Francisco Couto, de 20 anos, foi levada em estado grave para o hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. O caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios e sequestros. A candidata à Miss Amazonas, no ano passado, Mabel Cristina, esfaqueada no abdômen durante uma tentativa de assalto em um bloco de carnaval, no último dia 24 de janeiro, segue internada na UTI do hospital 28 de agosto. Dessa vez, ela apresentou melhoras. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Mabel está estável, lúcida e já respira sem ajuda de aparelhos. O amigo dela, que também ficou ferido, recebeu alta. Isso é boa, né? E olha, o corpo de um morador de rua foi encontrado embaixo de uma caixa d'água no bairro Mutirão, na zona norte aqui da capital. O corpo foi encontrado por moradores de uma rua próxima à caixa d'água, por volta de oito horas da manhã, devido ao forte odor que exalava no local. Segundo a perícia, o homem estava com o rosto desfigurado e apresentava uma perfuração feita possivelmente por golpe de faca. A vítima foi identificada como Fernando de Souza Silva, de 31 anos. A ex-sogra dele esteve no local e informou que Fernando morava na rua há algum tempo. Ele morava aqui, dormia aqui todo o tempo. O local onde o corpo foi encontrado apresenta sinais de abandono, com lixo espalhado e muito mato. O carro do Instituto Médico Legal, inclusive, caiu em uma vala, o que dificultou a remoção. A polícia investiga o caso. A seguir, 10 quilos de drogas avaliados em 50 mil reais são apreendidos em barco vindo de Coari. É já já. A polícia investiga o caso.